Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar pra vocês o caso do homem que matou a sua esposa e as duas filhas em Fortaleza, no Ceará. Música O casal era a natural da cidade de União, no Piauí, mas já faziam 11 anos que eles moravam na capital cearense. Aparentemente, eles eram uma família normal. Pelo menos não há relatos de vizinhos, de familiares, dizendo que haviam percebido algum problema, havia percebido brigas, agressões, algo do tipo, nem nada. Aparentemente, pra todo mundo, essa era uma família que vivia tranquilamente. Os familiares da família Moura Santos, eles eram todos de outra cidade, mas era de costume eles sempre ligarem um pros outros, né? Eles tinham ainda bastante contato. E no dia 1º de maio de 2020, um vizinho da família acaba recebendo a ligação de um desses familiares, perguntando, né, se esse vizinho tinha alguma informação da família, porque já faziam alguns dias que eles não conseguiam contato com eles. Eles pedem, então, pra que esse vizinho fosse até a casa, pra ver se tava tudo bem, né? Porque eles estavam preocupados com esse sumiço. O vizinho, então, ele vai até a casa da família Moura Santos e chegando lá, infelizmente, ele vê uma cena assustadora. Ele acaba se deparando com o corpo da Josélia e suas duas filhas dentro da casa. Elas haviam sido brutalmente atacadas por facas e pauladas. Rapidamente, então, os policiais são chamados. Analisando a cena do crime, os policiais acreditam que a família havia sido morta há mais de dois dias, devido ao odor que tava na casa. Na perícia, consta que os corpos apresentavam lesões decorrentes de objetos perfurocortantes e contundentes. Uma chave de fenda e uma faca de cozinha ensanguentadas foram encontradas na casa. O principal suspeito de ter cometido esses crimes era o Antônio Humberto, né, o chefe da família que morava ali com elas, né? Ele foi suspeito porque ninguém conseguiu localizar ele. Ele não estava ali na casa, ninguém sabia onde ele estava, né? Ele não teria feito nenhuma denúncia, né, aos policiais, porque se outra pessoa tivesse cometido esses crimes, tivesse acontecido algo assim, né, seria o normal que ele tivesse ido comunicar à polícia, né? E como nada disso aconteceu, né, ele foi o principal suspeito ali no primeiro momento. Começa-se, então, né, a busca por ele. E no dia 2 de maio, um dia depois desses corpos terem sido localizados, o Antônio, então, ele é localizado e levado até a delegacia. Ele estava se escondendo em um galpão próximo da onde a família morava. Rapidamente, né, o Antônio, então, com bastante frieza, ele acaba confessando ter sim matado a sua esposa e as duas filhas. Ele, então, é levado preso. E a motivação do crime ainda é um mistério, ainda estão se investigando, né? Não se sabe se ele estava em sã consciência ao realizar esses crimes, né? Foi encontrado bebida alcoólica dentro da casa, mas nada ainda é confirmado, né? Essa motivação ainda é um mistério. O que é mais chocante nesse caso é que o Antônio, ele utiliza pedaço de carvão para detalhar tudo o que teria acontecido ali no dia nas vigas de sustentação do galpão aonde ele estava se escondendo. Ele detalha como foi o sufocamento, como ele fez os ferimentos, inclusive ele detalha as últimas palavras de cada vítima. Na delegacia, o Antônio Humberto, ele foi autuado em flagrante por triplo homicídio qualificado e ele está preso à disposição da justiça. Comentem aqui se vocês já tinham ouvido falar nesse caso. Um caso recente, né? Aconteceu esse ano, em 2020. Passou em vários jornais. É um caso bem chocante, né? Devido à frieza do pai de família ter cometido esses crimes e depois ter detalhado tudo escrevendo nas colunas de sustentação da onde ele estava escondido. Esse caso foi indicação de um inscrito. Agradeço a todos os inscritos que estão indicando casos aqui para a gente contar no canal. Se você também tem algum caso e quer que ele seja contado aqui no canal, que não seja muito conhecido no YouTube, mande aqui para mim que escrevam aqui nos comentários que eu estou anotando todos, pesquisando e vou trazendo de pouco a pouco aqui para o canal. Não se esqueçam de deixar seu like, de se inscreverem no canal, de compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de assunto. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!